Sim, a equipa está triste, porque não era seguramente o resultado que queria no jogo do domingo, mas temos que ser adultos o suficiente para perceber que se não tivermos um resultado melhor foi porque também não tivemos uma boa prestação, e por isso aquilo que eu acho que quer fazer, a equipa, o grupo, é dar uma resposta amanhã e conquistar os três pontos. Nada melhor do que depois de um jogo mal conseguido, ter um jogo logo de seguida e não ter uma semana longa pela frente, poucos dias, a recuperação temos que fazer como fizemos ao longo do campeonato em outros jogos, que jogámos ao domingo e à quarta, ou ao sábado e à quarta, portanto, quem estiver escalado para jogar, certamente se irá apresentar, pelo menos nas condições que nós achamos que sejam ideais. Há sempre um desgaste, mas nós já sabemos que ia ser assim, portanto não vale a pena debruçar-me sobre isso. Foi uma oportunidade perdida, não vale a pena esquemontearmos essa situação. Também ninguém me diz que se nós vencêssemos a União, ou tivéssemos empatado, que o Aves estava ao intervalo do jogo, não podia também empatar ou ganhar, tanto que não temos a bola de cristal. Agora, eu tenho que me preocupar com a minha equipa, é verdade que não ficamos satisfeitos, não ficamos satisfeitos, sobretudo pelaquela primeira parte, não é que a equipa tivesse jogado mal, mas é preciso fazer mais pela vida, se queremos realmente atingir um patamar melhor, e eu já transmiti isso aos meus atletas, eles são adultos, percebem a situação e percebem o clube onde estão inseridos, portanto, foi uma oportunidade que não aproveitámos, é verdade, e do menos, mal do menos, a equipa aqui na frente também perdeu, mas, como eu costumo dizer, as equipas que vêm atrás vêm num TGV, portanto, e temos que também ter atenção a essa situação. As mesmas dificuldades que encontro nos outros jogos, académica, quando joga, seja em que campo for, seja em casa ou fora, há sempre uma motivação acrescida de todas as equipas, e é inútil as equipas dizerem que não é verdade, porque eu, quando vejo os jogos das equipas adversárias, quando vou estudar as equipas durante a semana, vejo algumas coisas que fazem nesses jogos, que depois com a académica não o fazem. Portanto, é sinal que também respeitam a académica, é bom sinal, portanto, vamos ter uma equipa do Covilhã agressiva, uma equipa do Covilhã que também está a subir na tabela classificativa, que quer recuperar pontos, mas é bem diferente o adversário que nós vamos apanhar, porque, no nosso pensamento, nós queremos os três pontos, portanto, seja o Covilhã ou seja uma outra equipa, neste momento, aquilo que nós queremos é os três pontos, e temos que jogar para tentar consegui-los. Por isso, as dificuldades eu sei que vão ser acrescidas, e nós vamos ter que ser capazes de contornar estas dificuldades, se quisermos realmente somar três pontos. Sim, é sempre bom voltar a contar. Quando tenho o grupo completo, fico feliz. Fico feliz. Sei que os jogadores, quando estão ou castigados, ou aleijados, também eles não estão num momento bom. Eu imagino, por exemplo, o que vai na cabeça, por exemplo, do Hugo Ribeiro, que até à data ainda não conseguiu fazer uma semana treinos completo com o grupo. É um miúdo que tem uma capacidade, eu acho, muito boa. Portanto, o Pedro também está há várias semanas já a treinar connosco. Portanto, eu quando encontro os jogadores dentro do meu grupo, seja ele qual for, porque não faço distinções nos jogadores, fico feliz. Portanto, isso é mais uma possibilidade que o treinador tem para escolher, para poder lutar a equipa de uma melhor qualidade. Sim, é sempre bom jogar em casa. Mas confesso-vos que... Tenho aqui uma espinha encravada já há muitos meses. Tenho uma espinha encravada há muitos meses. E o mais estranho que possa parecer é porque não é porque a equipa joga mal, ou porque a equipa não tem oportunidades de golo. Não estamos a conseguir, fora de casa, ser tão eficazes como somos em casa. Continuamos a criar oportunidades de golo. Continuamos a ter algum caudal ofensivo. Num jogos mais do que outros, é verdade. Porque também temos um adversário que joga. Mas, obviamente, que jogar em casa é sempre... Dá sempre uma garantia, uma segurança diferente. Mas nós queremos ser também fora aquilo que somos em casa. E, para isso, temos que trabalhar, se calhar, um bocadinho mais. Porque ninguém nos oferece nada. E, como eu costumo dizer, nota-se o respeito que todas as equipas têm pela Académica. Seja em casa ou seja fora. Portanto, a forma como se aplicam é digno de assinalar. Não é preciso fazer apelo, porque os adeptos da Académica têm comparecido. Quando eu vejo, quando vou aos Açores, vou a Portimão, vou à Madeira, e vejo a quantidade de pessoas, de adeptos, de simpatizantes da Académica que estão presentes, seguramente que há muitos clubes que não levam 70 ou 80 ou 50 adeptos às ilhas, por exemplo. E a Académica tem levado. Da mesma medida. Aqui é ontem, ontem e ontem. Já não sei como é que jogou o Estoril em casa com o Passos. Não sei que o Passos, não foi? Foi com o Passos. O Passos, a Câmara estava a filmar as bancadas do estádio de Coimbra da Mota, ou da Moreira, e realmente quem viu a moldura humana que tinha a Caça de Portugal com os adeptos da Académica e viu a seguir, vê a diferença. Portanto, os adeptos da Académica estão sempre presentes. E num dia de semana. E num dia de semana. E há a hora que foi. Acredito que amanhã iremos ter novamente uma boa casa. Eles são importantes para a nossa caminhada. Nós também temos que saber puxar por eles. Certamente que estarão chateados com aquilo que foi o desempenho da equipa no último jogo. Assim não poderia ser de outra forma. Compreendo-os perfeitamente. Até porque também já joguei. E sei bem aquilo que eles passam. Mas aquilo que eu posso dizer é que o grupo quer efetivamente dar uma boa resposta. Quer, não vou dizer recompensá-los, mas quer amelhar três pontos e quer dar depois uma imagem diferente daquilo que foi. Sobretudo, a passividade que tivemos na primeira parte num jogo com a União. Que foi por demais evidente e que nos perjudicou. Quando quisermos dar a volta ao resultado, já estávamos com dois golos encaixados. E depois, como é óbvio, a União foi muito inteligente pela forma como conseguiu defender essa vantagem. E depois, como é óbvio, a União foi muito inteligente pela forma como conseguiu defender essa vantagem.